Fala galera, meu nome é Breno, gigante, e eu vou mostrar meu carro pra vocês. Eu tinha um Civic Touring, né? Civic Touring baixo, top também, até que o pessoal da Castor montou, ficou perfeito. E aí depois que eu vendi o carro, eu tava sem saída pra comprar um carro pra poder montar. Aí eu, com muito custo, consegui achar uma opção que era o Jetta GLI, e aí com o Jetta GLI eu achei que o projeto ia ficar top, sabe? Eu tava com a opção de comprar até uma Taos, que tá lançando agora, mas ia demorar. Então eu falei assim, eu quero montar um carro rápido, aí eu fiz a opção do Jetta GLI, que eu acho que ficou até bacana demais. E a história, galera, de comprar esse carro foi o seguinte, eu tava com a passagem comprada pro Rio de Janeiro, eu comprei um Jetta GLI vermelho, que tinha 3 mil quilômetros rodados, mas aí no dia apareceu a oportunidade de comprar esse Jetta branco, numa condição melhor, foi uma oportunidade mesmo, sabe? Aí eu olhei o carro, gostei pra caramba, o carro sem detalhes, sem retoque, aí eu fiz a opção pelo GLI, e mandei lá pro Juninho, que o menino tem um braço bom pra mexida, viu? Coloquei rodar o 20, suspensão a 10 milímetros, cilindro de alumínio, bolsa 7.0, tá assim, o melzinho pra andar, tá? Tá liso pra andar. E a história da roda, galera, o que acontece? A gente filma também, e aí a gente tava no dia filmando um carrinho lá, pro nosso canal, e aí eu vi uma Audi RS6, dessa da nova, eu olhei o carro e vi a roda, eu falei assim, é essa, acabou. Paixão mesmo, vi, olhei, é essa, tala 8,5, pneu 225-3020, essa aí a receitinha. Aí, galera, assim, de mudança de estética no carro, lógico, eu fiz a vitrificação, né, pra poder ficar com a lata do jeito que a gente gosta, fiz plota ali de retrovisor, coloquei o aerofóliozinho também. Lá no porta-mala, foi montado um headline exclusivo pro carro, tem um compressor 585XC, o cilindro é de alumínio, tá com a cor vermelha, tem um acabamento na frente de acrílico, e os LEDs também, pra poder dar uma chamada lá. Criado de bolsa, tá 7.0, né, o gerenciamento é a Super Black, e o bloco de 10 milímetros. Então é isso, quero fazer um agradecimento a Castor, suspensões BH, tá, em especial Juninho e Fabinho, deram uma moral, o carro ficou sensacional, e também mandar um recado pra vocês. A gente também tem um canal no YouTube, galera, chama BH na Pista, no Instagram também. Acompanha a gente lá, valeu!